Eu desafiei a linda convidante Já vou ensaiada pra se procurar Tenho um raja no peito Batendo de saudade É o coração que ele não tem contato É só fechar os olhos e imaginar você Eu sinto a energia com o meu super poder Eu quero ser o seu super lelói Se dá um super amor e nem o tempo destrói Quero, nem o tempo destrói Quero meus anos passear Amar só uma vida não basta Só uma vida não basta O amor que eu tenho pra te dar Essa música é pro meu super lelói Meu pai Feliz dia desse pai Feliz dia